E nós estamos de volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Com notícias dela, é claro, Selena Gomes. E vocês estão vendo imagens aí da Selena com as suas amigas, as amigas já conhecidas de Selena Gomes. E olha só, elas foram ao show da cantora Casey Lee Moose Graves, que é uma cantora, compositora norte-americana de música country. Vocês estão vendo imagens aí e a Selena curtiu bastante o show. Veja alguns momentos a seguir, olha só. E é claro, como Selena é famosa, ela foi nos bastidores encontrar com a cantora, que aliás é super linda. E olha só, vocês estão vendo imagens aí da Selena Gomes. O site Radar Online observou aí que a Selena Gomes estava apenas bebendo água durante o show. O site relembrou que, segundo fontes de sério anteriormente, o motivo do afastamento de Selena com a sua amiga Francia Raiza, que é a atriz e a amiga da Selena que doou o rim para ela, se deveu ao fato de Francia ter chamado a atenção de Selena para que ela não bebesse, pois não seria bom para a saúde dela. Será que Selena resolveu seguir o suposto conselho de sua amiga? Bom, não sei. O fato é que Selena ainda não foi vista com a Francia, que não faz parte do grupo de amigas que a Selena está andando aí no momento, pelo menos em fotos, em passeios que são aí divulgados. Francia Raiza, que, para quem não sabe, é atriz. Ela, inclusive, fez a série chamada Growish. Ela faz parte do elenco e quem também faz parte do elenco dessa série é a atriz Hailey Bailey, que será a Ariel no live action da Disney. Olha só, e vocês estão vendo imagens aí da Selena Gomes deixando o show que ela foi aí com as suas amigas, a Selena ali com o chapéu de cowboy. E teve um outro passeio que a Selena fez recentemente também, que é um passeio que ela faz de vez em quando, que é andar de patins no gelo. Tá aí, Selena, com as suas amigas e amigos. Esses amigos aí, eles são da banda Goodbye Ronolulu. E ela tirou foto depois com o músico Emmett Webb, que faz parte aí da banda Selena Gomes. Olha que menina rebelde. Vocês sabem que a Selena tinha dito, quando ela voltou da Itália alguns dias atrás, que ela estava de volta ao trabalho. Pois é. E o que aconteceu é que muitos fãs estão chamando Selena Gomes de preguiçosa. Olha só, o site Hollywood Life disse que a Selena tem mantido a sua vida particular, mas privada ultimamente, que é muito bom vê-la aparentemente relaxada e feliz. E o site pontua que ela tem sido bastante cobrada por fãs nas redes sociais, que tem pedido por um novo álbum. E eu fui dar alguma olhada nos comentários. Vejo alguns a seguir aí das pessoas aí que são fãs da Selena, mas na minha opinião, muitos deles se comportando como haters, cobrando a Selena Gomes. Olha só. Eu sei que vocês estão bravos com a Selena, porque ela disse que ia lançar novo álbum em música em breve, mas ao invés disso, ela tem estado quieta e vista em fotos, festejando com suas amigas. Os fãs da Selena Gomes são terríveis. Imagina culpar uma artista pela morte de um fã, porque isso aconteceu antes do lançamento do novo álbum. Seus fãs da Ariana têm 12 anos, os da Selena têm 10 anos. Comentário dessa pessoa aí, olha só. Selena lançar um álbum é um conceito tão impossível que quando ela finalmente fizer, eu não vou saber como agir. Selena lance o seu álbum Challenge. Imagine como eu estou cansada desde 2016 esperando pelo novo álbum da Selena. Será que nós podemos pular para a parte onde a Selena lança o álbum e todos nós estamos felizes? É só eu que acho que o novo álbum da Selena já está pronto? Ou talvez não? Ficarei brava com a Selena se ela não largar essa preguiça e fazer alguma coisa relacionada à carreira dela. Outro dia da Selena sendo uma vadia preguiçosa e não ligando para a sua carreira. Selena é a definição de preguiçosa. Eu estou cansada. E mais um comentário aí chamando a Selena de vadia preguiçosa. Para com isso, né, gente? Vocês não têm respeito com a própria ídola de vocês, não? Pelo amor de Deus, ficar ofendendo a Selena e ainda se dizem fãs, vocês estão agindo como haters. Outro dia a Selena estava doente, hospitalizada. Agora que ela está vivendo a vida dela, curtindo com as amigas dela, feliz, vocês vão ficar cobrando álbum. Ok que vocês curtem a Selena pela música, pelo álbum e tal. Mas, gente, deixa a Selena viver a vida dela. A vida dela particular é tão importante quanto a carreira dela. Eu diria que é até mais importante, porque se não tiver vida pessoal bem, não tem carreira. E a Selena já disse que o álbum dela está pronto. Eu acredito que deve estar na finalização. Eu acho que deve ser lançado. Ou ainda esse ano, ou talvez no máximo ano que vem. Eu acredito que ainda esse ano teve algumas fontes que disseram que a Selena vai lançar pelo menos singles esse ano. Enfim, eu acho que o álbum, na minha opinião, acho que o álbum chega até o final do ano, ainda está sendo finalizado. E, enfim, gente, vamos ter paciência. E primeiro vamos respeitar a Selena. A Eileen, que é assistente da Selena, postou aí dizendo, respondendo uma pergunta a respeito de nova música da Selena. Ela disse, não se preocupe, será digno da espera. Então vamos aguardar, né? Olha só, vocês estão vendo aí imagens da Selena em um fim de noite, em um restaurante, de papo com esse rapaz. E olha só, Selena parecia estar se divertindo bastante. Olha aí, o rapaz não sei se tanto, porque olha só como ele estava com uma expressão séria nessa foto. A Selena também comemorou o aniversário da sua amiga Ana Ballins. Olha aí, me disseram que aquele reflexo ali seria reflexo das luzes na tela do celular. Não entendi nada, mas vocês estão vendo a imagem aí. Olha só, Taylor Swift, todo mundo sabe, uma das melhores amigas da Selena, apesar delas não conviverem assim no dia a dia, mas são super amigas. A Taylor usou um broche da Selena Gomes há algum tempo atrás e respondendo um fã que perguntou se significaria alguma coisa aquele broche. A Taylor disse, não, eu apenas amo ela. E tem essa nova música da Taylor aí, Daylight, do álbum Lover, que diz, talvez você tenha fugido com os lobos e se recusado a se aquietar. Muita gente acreditou que seria uma referência a Selena Gomes por conta da música Wolves que a Selena lançou há algum tempo atrás. Os fãs queriam uma collab. Olha só a Selena aí, DJ on set da Puma, postagem do Hang Van Gogh, mostrando aí o dia de trabalho de job da Selena Gomes. Olha aí, mas não é relacionado à carreira musical, é mais um trabalho aí com a Puma que a Selena Gomes está gravando. Vocês estão vendo aí mais imagens da Selena patinando no gelo. E o nosso vídeo vai terminando por aqui. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a Selena Gomes é preguiçosa por não estar trabalhando no álbum, gente? Eu acho que não. Acho que ela tem todo o direito de curtir a vida dela e quando ela estiver pronta, ela vai lançar o álbum. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do nosso canal que está aparecendo aí na sua tela. Se inscreva para mais notícias dos famosos. Marque o sininho para receber as notificações e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.